Há uma semana atrás, batemos uma meta de likes nunca antes de chegar aqui no canal. 20 likes. É, basicamente batemos 20 likes no último vídeo. Portanto, pronto, eu tive que fazer a reação ao meu vídeo antigo. E, ah, eu só fiz um TheGamer para a tela de expansão para ver como é que fica mesmo. Portanto, cheguem aí com o vídeo. Aproveitem. Como é que é, pessoal? Da-te-me ficha o quê? Comigo está tudo e hoje trago-vos aqui um vídeo um bocadinho diferente. Ok, nós batemos recorde de likes. Nós chegamos a 22 likes. E eu disse que se a gente chegasse só a 20 likes, que ia trazer o vídeo mais antigo que eu tenho aqui no canal. Aqui no canal não. No Youtube mesmo. Portanto, eu hoje vou ver esse vídeo. Já foi há uns anos que eu fiz. Para vocês terem uma noção, eu fiz esse vídeo em 2015. Estamos em 2019. Passaram-se 4 anos. E eu nunca mais toquei nesse canal. Para vocês verem, o nome é um bocado azeiteiro. O nome do meu canal antigo chama-se Mr. Mouse. E atenção, não é um mouse qualquer de rato. Não. É mouse com 4 e com 3. Acho que tem um 3 ainda no final. Que é por quê? Porque aquilo estava na moda. Para quem se lembra deste cenário que me seguia no outro canal, este era um cenário que eu fazia dos vídeos de reações e tudo mais. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse tipo de vídeos agora ao canal também. De reações e tudo mais. E de reações que eu estava até mais agora no Youtube. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram ir lá e se riram um bocado. Podem ver que até é foto. É tipo o Big Ben ali. Acho que é o Big Ben. Tenho certeza. Está ali o Big Ben e tem ali tipo um rato que aqui foi feito tipo no Paint. Tipo 4 horas. E o primeiro vídeo que eu fiz foi, teve 28 visualizações e foi há 3 anos atrás. Ou seja, isto está há 3 anos, mas vocês abrirem o vídeo que está em 2015. Portanto há 4 anos. Mas o primeiro vídeo eu lembro-me que não tem tanta piada. Porque foi eu a falar basicamente o que é que eu achava do Youtube. Porquê que eu me tinha metido no Youtube e tudo mais. E estou cheio de frio agora. E foi mais sobre isso que eu falei nesse vídeo. Portanto não é muito importante. Eu vou passar pelo vídeo do desafio do vinagre. Que foi feito há 4 anos atrás. Teve 23 visualizações. E este vídeo está muito podre mesmo. Porque até foi gravado na altura com um Wicolani. Para quem não sabe era um telemóvel mais barato. E a câmera não era nada de jeito. Eu nem sei como é que eu editei isto. Eu acho que editei isto no telemóvel. Naquele editor mesmo que vem do telemóvel. Portanto, vou só abrir aqui o vídeo. Em 3, 2, 1, vai. Olha, notem uma cena só. Eu não sei se vocês repararam. Quando eu dei aquele grito do palhaço. Vocês viram eu a carregar no botão do telemóvel para deixar de gravar. Porque eu ainda não sabia que dava para cortar os vídeos. Então eu punha a gravar com a câmera frontal. E parava de gravar e carregava mesmo. Agora não. Agora não é isso. Já percebe mais de edição. Boa pessoal da Kiki. Fala Mr. Mouse. Sejam bem-vindos ao mais vídeo. Pessoal eu hoje trago um vídeo com um inscrito. Me dê os comentários do último vídeo. Do primeiro vídeo do canal. Que eu vou passar agora. E o Alex meu. O Alex era um colega meu de marketing. O Alex disse que era para pôr num copo de... Eu agora bato palmas. Já acho eu. Ai o quê? Ele já não lembrava disso. Pôr num copo de água... Vinagre. Tipo... Ai o quê? Vocês viram agora. Tipo deu grande branca e o México fica assim. Deu tipo grande branca a mim. Em vez de cortar aquilo. Não. Fica mesmo no vídeo. Fosca-se. Bora lá. Para pôr num copo de água vinagre e canela. Ou seja, isso vai dar um choque. Um choque. Oh um gajo. Era tipo Fernando Pessoa. Eu já editava aqui umas cenas que era. Deu-me uma traço a pouco. Que era o quê? Um Alex pensava. Ah eu sou designer. Deu-me uma branca a pouco. Eram cenas assim. Vamos continuar. E é isso então que eu vou fazer hoje. Eu lembro-me que nesta altura eu fui buscar um pêssego. Se não me engano. Vamos buscar os ingredientes. Esperem aí que eu já volto. Marcelo, nós do lado esquerdo nós temos a canela. Não. A biscanela. Ah muito melhor. Ai o quê? Ok. E do lado direito nós temos o vinagre. Tipo, vocês podem ver que o vinagre está todo amassado. Que era na altura que a minha mãe não queria que eu gostasse muito vinagre. Então eu fiz este vídeo quando o vinagre estava quase a acabar. E eu só o utilizei um bocadinho. E eu acho que eu falo isso no vídeo até. Então pessoal, estes são os ingredientes que a gente precisa. Eu vou misturar isso tudo num copo de água. Não sei porque é que eu estou a falar assim. E pronto pessoal. Eu lhe disse para nós misturarmos num copo de água. Eu não atrevo a beber vinagre com canela. Sozinho eu pus uma quantidade de água. Porquê? Que era para parecer. Eu aqui dei essa desculpa que era para não ficar muito intenso. Mas não. Era para não gastar o vinagre que era porque senão apanhava no focinho. Ai o quê? Então eu vou misturar o vinagre. Vai ser pouco senão. Ai o quê? Eu já não me lembrava disto. Já deve chegar. E canela? Eu tinha canela que eu na altura fazia chá de canela. Que era muito bom. Eu acho que é nesta altura que eu fui buscar um pêssolo de propósito que era só para comer. Que eu nem bebi nada disto. Estão a ver a canela ali no banheiro. Agora... Esta misturar. Está misturado a ver a canela amanhã. Eu vou beber. Tenho receio. Eu se calhar vou buscar alguma coisa para comer. Que eu... Ok. O copo não sai daqui. Eu só vou buscar alguma coisa para comer. Com o pêssolo. Com o pêssolo. Que era o que eu tinha canela. Com o pêssolo. 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 Opa. Ia cair muito. Isto vai ser de morrer. Vai ser de morrer. Oh. Já me enxaba das edições. Com o caraca. Olha. Ai what the fuck. Isto foi uma da cringe. É assim. Como vocês podem ver. Eu comecei no youtube já há um tempo atrás mesmo. Era... Era um sonho meu. Tudo bem que eu agora tenho poucos inscritos. Na altura. Olha. Só para terem uma noção. Há uma semana estava com 320. Estou com 355 inscritos agora. Eu cada vez acredito mais que este sonho que eu já trazia quando era mais novo. Se possa realizar. Está a ser realizado. E... Como vocês podem ver. Eu não percebia muita edição. Nem agora percebo. Mas... Eu tinha... Tinha alguma coisa que me levasse para aqui. Para o youtube. Para estar a fazer vídeos. Mas é. Pessoal. O vídeo foi este. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o like. Comentem o que é que acharam. Eu quero que este vídeo, por favor, passe os 20 likes. Como o vídeo anterior. Vocês conseguem. Vocês arrebentaram o like no vídeo anterior. Chegámos aos 22 likes. Eu acho que nós vamos conseguir os 20 likes neste vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Comentem o que é que acharam. Adicionem a favoritos. Partilhem com os vossos colegas. Partilhem com a vossa tia. Com a vossa prima. Com toda a gente. Mesmo porque vamos tentar chegar aos 500 inscritos em 2 meses. 3 meses. Será que a gente consegue? Eu acho que sim. Como eu disse. Eu queria chegar aos 300 inscritos em 2 meses. E a gente chegámos lá. Portanto. Ya pessoal. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.